Vou explicar mais uma vez. Gente, tem vez que meu celular fica online, mas isso não quer dizer que eu tô online. Mas às vezes eu tô online, mas muitas das vezes eu não tô online. Quem tá online é meu celular. Às vezes meu celular fica online, mas isso não quer dizer que eu esteja online, é o celular que tá online. Mas às vezes também eu fico online, entendeu? Quando eu fico online, às vezes eu respondo. E quando eu não tô online, eu não respondo, entendeu?